Já estamos no século XXI e as coisas estão pegando fogo. No Carrier para o Dreamcast, o terrorismo está reinando e dois grupos, o Southern Cross e o Heimdall, estão batalhando entre si o tempo todo. Sobra para os civis, é claro, e um grupo de elite é mandado para um porta-aviões para investigar estranhos acontecimentos. Um organismo pré-histórico foi liberado e quando ele toma o corpo de um ser humano, ele transforma a pessoa em uma criatura bizonha. Já deu para perceber que o Carrier para o Dreamcast é um clone de Resident Evil. Os gráficos têm alta resolução, mas as animações perderam um pouquinho da sincronia labial dos personagens quando o jogo foi passado do japonês para o inglês. Sem problemas, os outros efeitos sonoros do game são muito legais, mas a trilha sonora é um pouquinho repetitiva. Como em outros jogos de horror tipo 3D, o problema é a variação nos ângulos de câmera. Se você se desligar desse pequeno detalhe, vai curtir bastante o Carrier, mesmo sem poder compará-lo com o clássico Resident Evil Code Veronica. O Carrier pode ser um bom jogo, mas nada como o original Resident Evil.